Segundo o Ministério da Saúde, foram 23 mortes registradas nas últimas 24 horas no Brasil. 90% do total de óbitos no país são de pessoas com mais de 60 anos de idade e 85% apresentaram pelo menos um fator de risco. E para conter o avanço da doença, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que neste momento a população deve seguir as recomendações dos estados porque ainda existem deficiências no sistema de saúde. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados porque essa é, no momento, a medida mais recomendável já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde que são típicas não de faltas do Ministério da Saúde ou do governo. Para abastecer o país com equipamentos de proteção individual, o Ministério da Saúde está fazendo novas aquisições. Mais 200 milhões de máscaras cirúrgicas, 240 milhões de luvas, 40 milhões de aventais e 200 mil unidades de protetores faciais devem chegar aos estados nos próximos dias. 500 mil testes rápidos que vão ajudar no diagnóstico da doença chegaram ao Brasil nesta segunda-feira. Até 1º de abril, a Fiocruz deve entregar mais 40 mil unidades. O ministro da Saúde comentou a taxa de letalidade da nova pandemia, de 3,5%, e atribuiu o número ao fato de o país ainda não ter condições de realizar todos os testes que deveria de Covid-19. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando o Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. O ministro da Saúde reforçou a necessidade de isolamento social. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. O ministro Luiz Henrique Mandetta também falou sobre a construção de um plano unificado, junto com os estados, de retomada gradual das atividades econômicas no país. Com isso eu acho que a gente consegue construir, não é difícil, é bom senso. Alguns estados, e são temporárias, e elas podem diminuir e elas podem aumentar. Se o pessoal começar a bagunçar, ela aumenta e piora, ela vai para mais fechamento. Se o pessoal ficar regulando, ela estabiliza e a economia vai devagar e depois aquece.